Os ataques não param. A destruição é grande, assim como o número de mortos. Uma guerra que não é de hoje. A batalha entre Líbano e Israel é feita de vários conflitos, que foram travados entre as duas nações desde a década de 80 até a atualidade. É um conflito que já desde a década de 1980, quando surgiram esses grupos terroristas, com a intenção de destruir o Estado de Israel, nós temos embates desde aquele momento. Então, de lá para cá, todas as décadas nós tivemos conflitos. E nos últimos anos, esses conflitos foram se acirrando, muito por conta também do movimento de Israel, no que diz respeito à aliança com alguns países árabes. E isso vem incomodando alguns grupos terroristas, que viram nessas possíveis alianças, principalmente com os acordos de Abraão, onde Israel vai fazer alguns acordos com o país árabes, viram nisso uma ameaça para esse projeto, que é a destruição do Estado de Israel. Então, se alguns países, de maioria muçulmana, estão fazendo alianças com Israel, os grupos terroristas pensam o seguinte, nós precisamos, muitas vezes, atacar Israel ou promover determinados tipos de ataques, para gerar uma reação para que esses povos árabes, de uma certa forma, diplomaticamente, voltem a se afastar de Israel, gerando tensões que alimentam a existência e a força desses grupos terroristas. As forças israelenses lançaram uma invasão terrestre no sul do Líbano no mês passado, enquanto intensificavam sua resposta aos ataques com foguetes do grupo terrorista Hezbollah. Desde 7 de outubro de 2023, no dia seguinte ao ataque do Hamas ao sul de Israel, Hezbollah e israelenses têm trocado fogo frequentemente. A ação de Israel está diretamente ligada com aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, em razão da atividade do Hamas, e também pelo fato de Hezbollah ser aí uma força de oposição a Israel, já há muito tempo, inclusive com uma presença política forte na região, acreditando-se que seja também o reflexo de uma política do Estado iraniano, no sentido de tentar ali extirpar Israel da região. Então, o primeiro-ministro Netanyahu, Benjamin Netanyahu, tem tido aí uma tentativa, e tem buscado, através dessa tentativa, reduzir ao máximo possível as atividades operacionais, tanto do Hamas, como nós temos visto ali na faixa de Gaza, e do Hezbollah, no sul do Líbano. Não podemos esquecer que o Hezbollah tem uma força política importante no Líbano, é um partido político, é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, por Israel e pela União Europeia, mas tem tido ali, diferentemente do Hamas, uma presença militar muito forte, e também, em alguns conflitos até, tido um desempenho superior a Israel, como nós vimos no passado. Então, tudo isso parte do pressuposto, de uma perspectiva, não só de Netanyahu, mas do seu grupo político, de que é necessário reconstruir a ordem existente no Oriente Médio, e isso pressupõe a troca de regime em alguns países, particularmente no Irã, e também a redução, quase que há pó, de organizações que queiram, de alguma forma, destruir o Estado de Israel, que é o caso do Hezbollah. Desde que éramos crianças, ouvimos o som de bombardeios e ataques de artilharia. Por isso, sabemos reconhecer os diferentes sons dos bombardeios, sejam de artilharia ou de ataques aéreos. Ouvimos sons que nunca tínhamos ouvido antes. O grupo xiita, que é apoiado pelo Irã, afirma que agem solidariedade aos palestinos. Quando o Hamas atacou Israel, o Hezbollah prontamente prestou um apoio logístico, militar, e a resposta do ataque de Israel ao Hamas, à faixa de Gaza, fez com que o Hezbollah também declarasse guerra ao Israel novamente. Então, isso criou uma zona de tensão novamente, no norte do Líbano, no que diz respeito à geopolítica do Hezbollah de ataque contra o Israel e também à defesa de Israel contra o Hezbollah. Quando Israel conseguiu desarmar o Hamas, ali no primeiro ano de conflito na faixa de Gaza, a tensão de Israel agora se voltou para o Hezbollah no Líbano, porque existe uma declaração de guerra, que faz com que o Hezbollah o tempo todo jogue mísseis para Israel e Israel responda também. Mas agora, por parte do Netanyahu, são vários motivos, mas um deles é, principalmente, aniquilar qualquer tipo de ameaça que faça com que essas organizações terroristas novamente tenham força para fazer o ataque que o Hamas fez no ano passado, que abalou a sociedade israelense, um ataque que ninguém esperava. Então, diante disso, Israel pretende agora fazer o que ele fez antes com os países árabes até a década de 80. Quando tentavam invadir Israel, Israel avançava suas fronteiras para se sentir mais seguro. Nós percebemos que a faixa de Gaza cada vez mais vem diminuindo o seu espaço e, provavelmente, o sul do Líbano, o norte de Israel, também tem uma ampliação territorial de defesa, aonde se neutralize totalmente o Hezbollah naquela região. Segundo os especialistas, o maior interesse dos israelenses, com os bombardeios no Líbano, que deixam mortos e feridos, é enfraquecer o seu principal adversário na região. Está muito claro que o objetivo do governo Netanyahu, com relação aos ataques, é duplo. Em primeiro lugar, garantir a sua permanência no poder. Nós não podemos deixar de levar isso em consideração. Isso que Netanyahu vem enfrentando ali, antes do dia 7 de outubro, uma série de restrições com relação à sua atuação no governo, por questão de corrupção e pelo fato de ter ficado aí mais tempo do que a própria população queria. Mas o fato é de que, com esta guerra e com esta ação, o governo de Netanyahu ganhou aí uma sobrevida política muito importante. Então, este é um elemento fundamental que nós não podemos deixar de desconsiderar. E, em segundo lugar, neste processo todo, muitos dos partidários de Netanyahu, também um grupo religioso que o apoia, tem uma perspectiva com relação a um domínio da região. E já se fala, já se ouviu falar, e o próprio Netanyahu fez um discurso direcionado ao povo do Irã, que o seu objetivo era a troca de regime em Teherã, ou seja, trocar o governo, retirar o governo, e, com isso, alterar o mapa político do Oriente Médio. E, justamente, isto passa por um enfraquecimento e a quase eliminação do Hezbollah. Não será a primeira vez que Israel terá tentado isso. Provavelmente terminará, como da outra vez, com a frustrada ação, justamente pelo fato de que é muito difícil se conseguir vencer uma guerra contra determinados grupos, em razão do fato de que novas lideranças surgem e carregam essa bandeira adiante. De acordo com Marcos Vinícius, especialista em relações internacionais, Israel realizou o ataque mais mortal ao Líbano desde 2006. É fato que 2006 deixou no governo israelense, no próprio exército de Israel, um gosto amargo, um de derrota, porque não se pode afirmar ali que o Hezbollah teve uma vitória, mas o que aconteceu foi que, na realidade, o Hezbollah conseguiu, através da sua liderança, criar vários prejuízos para a ação do Estado israelense, um número relativamente grande de soldados, vieram a morrer na ocasião. E, com isso, o líder do Hezbollah, que foi perseguido depois, se tornou, mais ou menos, um ícone importante para aquela região, para o Oriente Médio, para aqueles que se opõem ao Estado de Israel, em razão do fato de ter alcançado uma vitória contra o inexpugnável exército israelense. Nós sabemos que Israel tem um serviço secreto muito relevante, muito eficiente na sua ação, historicamente reconhecido por isso. Nós sabemos que Israel construiu uma fronteira, estabeleceu uma fronteira militar importante, inexpugnável até, nós poderíamos dizer, em razão de todo o processo de defesa que construiu ao longo dos anos. Mas, 2006, de alguma forma, fez com que o Hezbollah, muito menos organizado, muito menos capacitado, tivesse ali a capacidade de infringir danos ao Estado e ao poderoso Estado de Israel e ao poderoso exército israelense. Então, não há dúvida de que também o governo aprendeu algumas lições com relação à forma de guerrear, à forma de lidar com o Hezbollah, e entendeu que o Hezbollah é um inimigo diferente, muito diferente e muito superior em matéria de defesa e de capacidade militar, que é aquilo que se tem na faixa de Gaza com o Hamas. A escalada de tensão neste conflito atual aconteceu por conta da explosão de pagers em território libanês. Os dispositivos atingiram alvos do Hezbollah, mas também a população civil. Oito pessoas morreram e mais de duas mil ficaram feridas. Não há dúvida de que o episódio dos pagers e dos walkie-talkies que aconteceram no Líbano foram realmente uma surpresa mundial com relação à capacidade de Israel conseguir infligir danos sobre os seus inimigos. O fato é de que se tornou aquilo ali quase que uma operação hollywoodiana com relação àquilo que foi feito e os resultados que alcançou. Ninguém poderia imaginar que houvesse a capacidade de penetração de agentes ligados a Israel, embora o governo não tenha reconhecido a ação, mas que, de alguma forma, fizeram com que conseguisse se adentrar dentro do processo de fabricação tanto do software como do hardware para gerar esse tipo de explosão. Isso gerou também uma comoção global porque, a partir desse momento, a guerra cibernética se tornou algo muito mais real e muito mais palpável e até impressiona pelo fato de que o Hezbollah utilizava uma tecnologia mais atrasada e, mesmo com essa tecnologia mais atrasada, foi possível infligir tamanho dano. Então, nós observamos que a questão da capacidade de inteligência do Estado de Israel é extremamente importante, relevante, conta, com certeza, com uma rede de espionagem dentro do próprio Hezbollah, o que gera insegurança para o próprio Hezbollah por ter dentro dos seus quadros pessoas infiltradas que favorecem aí o Estado de Israel. Então, foi uma ação extremamente precisa nos objetivos que alcançou, inclusive verificou a atuação de líderes de outros governos, de diplomatas envolvidos nessa situação toda e conseguiu gerar aí uma instabilidade muito grande com relação ao uso de tecnologias, particularmente na área de comunicações. O chanceler do Líbano disse que foi um ato de terrorismo em seu país, pelas quais responsabilizou Israel. Nesse contexto, deve-se notar que recorrer a dispositivos de comunicação que explodam remotamente e coletivamente, sem levar em conta aqueles que os carregam ou os que estão a seu redor, é considerado um método de guerra sem precedentes em sua brutalidade e terror. Atingir milhares de pessoas de diferentes faixas etárias em áreas densamente povoadas, enquanto cuidam de sua vida diária em suas casas, nas ruas, nos locais de trabalho, nos shopping centers, nada mais é do que terrorismo. O alto comissário para os direitos humanos afirmou que o direito internacional proíbe o uso de artefatos explosivos que pareçam objetos inofensivos. Se o agressor não for capaz de avaliar a conformidade do ataque com as regras vinculativas do direito internacional, principalmente o provável impacto sobre os civis, o ataque não deve ser realizado. O direito internacional humanitário proíbe o uso de dispositivos armadilhados na forma de objetos portáteis aparentemente inofensíveis, projetados e construídos especificamente para conter material explosivo. É um crime de guerra cometer violência com a intenção de espalhar o terror entre os civis. Comitir violência intente de espalhar terror entre os civis.